O repórter Carlos Fogt visitou cinco regiões da cidade, Centro, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Rural. Ele fez um passeio por esses lugares, conversou com moradores e comerciantes e contou histórias de quem vive nos bairros Centro, Jardim Elcoldina, Partenon, Aparício Borges, Ipanema e Aberta dos Morros. Esse bairro está situado entre vários morros e é um platô, tipo assim, uma planície. Na Zona Rural, a nossa reportagem visitou um sítio que integra os caminhos rurais. Hoje nós temos uma característica de bairro muito diversificada, de sítios de lazer, de moradia, sítios de produção rural e temos loteamentos, bastante loteamentos de moradores com vilas populares.